O Mais Pecuária destaca agora o trabalho de um dos nossos parceiros comerciais. Parceiro que acaba de receber mais um reconhecimento nacional, mais sucesso. Sucesso para o parceiro significa também sucesso para o canal do Boi, para o Agrocanal, as emissoras do SBA. Pelo 13º ano consecutivo, a Casale Equipamentos para Pecuária foi escolhida como a marca mais lembrada na categoria Vagão Misturador de Ração. Categoria que está na premiação, o troféu Touro de Ouro, conferido pela revista A Granja. São agraciadas pelos leitores e seguidores da publicação nas redes sociais as 35 marcas mais lembradas do agronegócio. Para falar desse assunto, nós conversamos com um dos diretores da Casale, o Mário Casale Neto, que está em São Carlos, onde a indústria está instalada. Mário, muito boa noite, obrigado pela sua entrevista, parabéns a todos vocês, vocês são uma equipe forte, coesa, marcam gols juntos, né? Por que a Casale tem sido tão bem lembrada? Legal, Zaidan, boa noite, obrigado pela oportunidade. A gente está muito feliz com mais essa conquista. 13º ano de prêmio aqui na Casale e do Touro de Ouro. Todos os prêmios que tiveram de misturador de ração no Brasil, que é o nosso principal produto, todos eles a gente venceu. Graças aos nossos clientes, que muito nos honram com os seus votos. Graças à nossa equipe, que trabalha muito para atender muito bem os nossos clientes e continuar transformando a pecuária brasileira. Mário, quais são os diferenciais dos equipamentos que começaram a ser fabricados lá atrás, né? Já há quase 50 anos, você podia atualizar o tempo aí para nós, por favor. Começaram a ser projetados e produzidos, seu pai fez parte disso, o Celso Casale. Quais são os diferenciais dos equipamentos? Legal, trazendo um pouquinho desse histórico que você pediu, Zaidan. A Casale, ela está no mercado desde 1964. Ela fez 57 anos esse ano. Desde o início, trabalhando com pecuária, né? Os primeiros produtos para pecuária foram as roçadeiras, aquelas roçadeiras simples, né? Que a gente fazia. A partir de 84, a gente começou a trabalhar com misturador de ração. O meu pai entrou na empresa em 79, logo em seguida, ele ficou sozinho, ele e minha mãe, né? E depois, em 84, a gente começou a trabalhar com misturador de ração a convite da Embrapa. E passou a desenvolver muito forte os produtos para pecuária intensiva. A partir de então, a gente foi desenvolvendo novas linhas de misturadores. Conforme a demanda de cada cliente, a gente foi desenvolvendo. Então, máquinas verticais, aquelas com a rosca, que parece um liquidificador, assim, né? Para você colocar a parte de feno. Hoje em dia, a gente já desenvolveu essas máquinas para trabalhar muito bem também com fibras curtas, né? Máquinas de rotor, com a parceria que a gente fez com a empresa americana Rotomix, no ano de 2000. Em que a gente fez uma troca de tecnologia. A gente passou a trazer essa tecnologia também de rotor para o Brasil. As máquinas de três roscas foram as primeiras, né? A Total Mix, desde 84, que a gente fabrica. Então, ano após ano, a gente foi aprimorando esses produtos. Incorporando novos, como os distribuidores de esterco. Para aproveitamento desse subproduto importante aí na produção. As colhedoras de forragem, os distribuidores de ração também. Para quando você não precisa misturar e vai levar para o pasto, né? Que tem os produtos para semi-confinamento, para supriminação a pasto. Então, a gente foi aprimorando cada vez mais esses produtos. E por a gente ser uma empresa especialista, a gente consegue entregar o produto que o cliente precisa para cada atuação, né? Para cada tipo de atuação, cada mistura que ele precisa. E a gente tem um time de especialistas aí no mercado para ajudar o cliente a selecionar melhor esse produto. E depois, a utilizar o produto. Porque não basta ele ter a melhor máquina. Ele tem que também ter assessoria nossa. Ele tem que ter a nossa equipe técnica ajudando ele a obter a melhor qualidade de mistura. Para que no final o animal seja engordado com o menor tempo possível. Isso vai trazer resultado financeiro. E também sustentabilidade, né? Hoje está se falando muito na questão do metano. A gente ajuda também muito nessa questão. Reduzindo o ciclo da produção do animal, a gente está reduzindo a produção de metano também no meio ambiente. O Mário, agora há pouco o nosso comentarista, o Antônio Resch, abordou o assunto confinamento de bovinos. Mostrou o retorno dos investimentos para quem faz o confinamento. E citou que hoje grandes importadores, grandes clientes da carne bovina do Brasil, já querem um determinado tipo de animal, mais jovem, com uma gordura assim. Enfim, tipos que hoje são bem diferentes daqueles que nós tínhamos 20, 30 anos atrás. E o Resch disse o seguinte, confinamento hoje não é só mais uma modalidade. É uma necessidade para atender a essas demandas dos nossos clientes. Como é que você avalia essa opinião do Resch? Concordo plenamente. O confinamento, ele é muito importante para você conseguir acelerar a engorda do animal. Você, no período da seca, continuar fazendo com que esse animal cresça e engorde. Porque no pasto é muito mais difícil de você conseguir fazer essa gestão, principalmente nos períodos de seca. E você conseguir utilizar cada pasto, mesmo se você faz um bom rotacionado, a logística é muito complexa. Então, além do que você tem a questão do pisoteio, você tem onde o animal urina e defeca, ele não vai se alimentar. Você tem a perda do pasto também, por conta disso. Enquanto que, se você usa do confinamento, você está aproveitando muito melhor essa terra e esse sol. Porque você corta no ponto ótimo a planta, mesmo que seja capim, você pode fazer uma cidade de capim. Então, você vai cortar no ponto ótimo. A dificuldade de logística é muito menor, porque você vai armazenar na sua, entre aspas, geladeira, que é o seu silo. Para você poder utilizar no período que você está na seca. Ou mesmo, você pode fazer em muitos locais, mesmo no período das águas, consegue confinar. Dependendo do volume da água ou de você ter cobertura. Mas a operação do confinamento é muito importante para conseguir otimizar o resultado. E também o que ele falou de padrão. O padrão, na verdade, claro, ele tem que nascer desde lá de trás da genética. Toda a parte de cria e recria desses animais a passo, já também com bastante padrão, com a suplementação a passo. E depois, no confinamento, você já vai selecionando os animais e distribuindo eles para lotes específicos, em que você vai conseguir fazer uma ração específica para aquilo que você quer no final. Então, a cadeia tem que estar toda ligada. A carne que esse cliente lá, por exemplo, internacional que ele citou, está pedindo, ela vai nascer muitos anos antes, quando esse animal está nascendo, na seleção da genética dele, ele vai em cada passo da cadeia, tendo que estar muito bem determinado para que, no fim, a carne com aquele percentual de gordura, aquele marmoreio, chegue na forma que o cliente final precisa e que, portanto, pague mais pelo produto. Então, a intensificação da pecuária é muito importante para essa padronização. Ela facilita muito esse processo e rentabiliza mais também. Você consegue ter sustentabilidade econômica, social e ambiental. Mário, a gente mostra quase que diariamente aqui na nossa programação vários equipamentos, misturadores, distribuidores de ração, enfim, são vários equipamentos da Casale que são exibidos aqui na nossa programação, vocês como parceiros nossos. Qual é hoje a coqueluche? Qual equipamento é a coqueluche da Casale? Olha, o misturador de ração, sem dúvidas, é o nosso carro-chefe. E aí nós temos diversos misturadores para cada tipo de necessidade do cliente. Então, eu tenho a Rotormix, que para a pecuária intensiva, hoje é um produto que a gente vende mais, porque na pecuária de porte, principalmente, porque é onde a gente tem a fibra fina, né? E com a fibra fina, você não precisa repicar esse alimento, então você pode trabalhar com uma mistura rápida e sem necessidade de repicar. Então, a Rotormix, ela é muito boa para isso, porque ela não precisa repicar. Então, em dois ou três minutos, ela já faz a mistura toda. Então, você gasta muito pouca potência também, né? Um baixo consumo de combustível, né? Principalmente a nossa máquina de rotor, ela tem esse eixo de rotor misturador, né? Esse rotor tombador. Ele é o Rotoflex Eco, que ele tem uma série de diferenciais que conseguem ter uma economia importante, né? De gasto de combustível do trator ou do caminhão. Então, esse é um produto que, para o corte, ele tem uma demanda muito grande. Mas, dependendo da aplicação, nós temos também as Total Mix, que é a de três roscas. Nós temos as verticais, inclusive verticais de duas roscas, né? Que também, hoje, trabalham com a fibra curta. E são muito versáteis, porque você pode trabalhar com a fibra curta, uma média e uma longa. Você pode colocar um fardo de feno dentro dela e que ela vai fazer um esplêndido trabalho. Ela demora um pouco mais para misturar do que uma de rotor, por exemplo. Mas ela é muito mais flexível. Você vai poder trabalhar com feno, por exemplo. Então, para cada cliente, a gente precisa identificar as suas demandas atuais e futuras, né? Já pensando que uma máquina aí vai durar muitos anos, né? Então, a gente já pensa na projeção da necessidade do cliente para os próximos anos também. Mário, 2022 chegando, né? Está por aí já. Quais são os planos da Casale? Bom, a Casale vai continuar inovando muito. A gente vai ter um lançamento muito interessante na AgriShow. A gente convida, já aproveita a convidar todos. Com certeza teremos a AgriShow. Finalmente, tenho convicção de que essa pandemia vai permitir que a gente tenha. E vai ser muito bom, vai ser uma alegria estar de volta com os nossos clientes, né? Estarmos próximos, né? Estamos com muitas saudades disso. Vamos lançar uma máquina formidável, assim, Que vai realmente revolucionar aí o conceito que o pessoal tem de misturador. Já convido a todos aí, lá na AgriShow, para conhecer. E temos outros lançamentos também, né? Agora, já amanhã mesmo, a gente nas redes sociais da Casale, às 4 da tarde, vai fazer o lançamento de também uma linha de produtos. A gente convida todos para participar, para assistir. E a gente vai estar aí com vocês também, em janeiro, Batendo papo pessoalmente, para falar dessa linha de produtos que a gente está lançando. Então, o ano vai ser muito bom, com certeza. Tem muito crescimento, né? O pecuarista segue firme investindo, segue otimista. Tanto no corte, quanto no leite, né? A gente prevê um ano excelente para toda a cadeia e muitos resultados. Mário Casale Neto, muito obrigado pela sua entrevista. Nós, aqui do Canal do Boi, do Agrocanal, emissoras do SBA, te cumprimentamos. Você, toda a sua família, afinal de contas, a família dirige muito bem a Casale, né? E a todos os seus colaboradores também. Parabéns, Mário. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Zadã. Aproveito para agradecer a todos os nossos clientes pelo voto, mais uma vez, nesse 13º ano de Troféu Toro de Ouro, em que a gente ganhou o nosso 13º prêmio. A gente ficou muito feliz com mais essa conquista. A gente vai continuar... E a gente ter sempre esse prêmio aí. Obrigado. Poxa vida. Obrigado, viu? E aí E aí Tchau, tchau.